Junho chegou trazendo aumento no preço do combustível depois de duas semanas de queda. A mudança no modelo de cobrança do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, já reflete nas bombas e no bolso do consumidor. Abaixa o valor da gasolina, aumenta o valor da gasolina. Essa gangorra de preços dos combustíveis tem sido enfrentada pelos motoristas nas últimas duas semanas. Ou seria sempre? Ano passado já passei muito aperto com o combustível, hoje está tranquilo ainda. Poucos dias atrás o preço estava tranquilo, abastecia a moto. Há 15 dias a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina de cerca de 40 centavos. A alteração veio depois que mudaram a forma como os preços dos barris são vendidos, sem depender do dólar. Mas a felicidade dos motoristas durou pouco, pouquíssimo. O ICMS, a partir desta quinta-feira, dia 1º de junho, será cobrado de uma nova forma, em um valor fixo de R$ 1,22 por litro. A expectativa do governo de Minas é que o combustível aumentasse cerca de R$ 0,20. Mas a realidade é que nas bombas o motorista já está encontrando a gasolina acima de R$ 5. Aqueles R$ 0,40 de redução há duas semanas já nem existe mais. O economista Diogo Santos explica essa nova mudança, já que antes cada estado cobrava o ICMS de uma forma diferente. E a partir de agora vai ser padronizado. No caso de Minas Gerais, 18% é menor do que o R$ 1,22 que agora vai ser cobrado. Está cerca de R$ 0,25, R$ 0,26 abaixo do valor novo do ICMS, que é R$ 1,22. Então essa diferença é o que os postos vão repassar para o consumidor nesse novo reajuste. Então aquele sonho do combustível baixo, eu acho que é um pouquinho difícil, né? Obrigado. 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 Obrigado.